Música Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia, hoje eu venho com GTA V, modo história, estou junto com o Driss X E aí galerinha? E estamos fazendo missões, né? Colocando aí para a medalha de ouro, né? Aquela missão que você faz os três objetivos que o jogo pede Tipo, no tempo, em menos que tanto tempo, mate tantas pessoas, não sei o que, não sei o que, tem um negócio que ele está fazendo E as missões, eu estou contando com a ajuda aqui também do Driss para fazer também por She-Lei E essa daí é a terapia de casais Ei, nós estamos indo O que o diabo está indo? Ei, sai do caminho? Música 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 Ok, essa é a volta. Ei! Você está em um de essas casas? Ei, deixe seu olho. Você deixou esse carro, veja. Os pequenos inimigos lá, olhe. Oh, cê, Coelho está fazendo tudo bem para ele. Ei, cê, cê, você morreu antes de nós podermos arrumar nossas casas. Michael, fine. Você tem a ideia errada, cara. Que merda que você não faz de roubar essa casa A gente fica muito com essa campanha né Porque mais que você vai ganhar o dinheiro Você vai poder pagar uma brava Você vai ganhar o dinheiro A gente vai ganhar o dinheiro Pois O que é isso? 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 O que é isso?